Olá, meus amores, boa noite. Eu peço desculpa por estar a colocar o vídeo a esta hora, mas pronto, são coisas que acontecem e eu não consigo estar em todo lado, é impossível. Novidades. O meu livro está pronto, vai ser vendido em dezembro. Eu vou fazer um vídeo, apresentar-vos o livro aqui. Foi um livro que me ajudou muito há uns anos atrás. Ajudou-me a resolver muitos problemas e estão lá orações muito, muito, muito boas mesmo. Dá coisas muito interessantes e eu depois vou-vos mostrar. Eu já vi o livro, já o tive em mãos, como ele vai ficar. Acho que está bonito, está simples, mas está muito bonito. Vocês vão ver. Outra coisa que eu vos quero dizer, por favor, não dêem treta na net. Está bem? Porque isto, há uma série de condições que vocês não conhecem e que está por trás. Há uma série de logística por trás, percebem? E que realmente, quem não soubera de netes e das redes sociais, eu vou-vos já tenho imensa pena dessas pessoas. Porque realmente as pessoas são lerpadas mesmo. As pessoas são mesmo enganadas. Então, por favor, eu vou-vos mostrar. Na minha página pessoal, na página Raquel Barros verdadeira, está lá isto. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, esperem aí. Agora não conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Eu não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Estão a ver? Pronto. Esta é a primeira fotografia que aparece na minha página. Quando vocês abrem a minha página, a minha página já vos disse, tem que dizer 33 mil. Está quase a chegar às 34 mil. Seguidores. A primeira página está a roxo e diz, para consultas, ligar consultas online, e está lá o número de telefone. Consultas presenciais, está lá o número de telefone. Esta foto está sempre fixa no meu Facebook. Ok? Portanto, não há nada que enganar. Só existe dois números de telefones. O meu e o da Paula. Não existe mais número de telefone. Se alguém vos disser, ai, mas o meu telefone, sou a Raquel Barros, mas o meu telefone estragou-se. Não. Ai, você tem isto, tem aquilo, eu vou-lhe oferecer uma consulta. Não. Liguem para mim pelo WhatsApp. Está lá na minha página. Está fixo. É uma foto que nunca sai. Está fixo. Essa é que é a página verdadeira da Raquel. Está lá fixo. O meu número de telefone e o número de telefone da Paula. Está fixo. Ok? Se vocês estão a ver outra página e na página não tem essa foto, já vos disse, esta que está aqui. Ok? Está aqui. Estão a ver ali lá? Não. Não. Não é a minha página. Está bem? Pronto. Eu estou a tratar desse processo de colocar mais limites à página. Só que é que como eu vos digo, isto tem uma série de logística, uma série de processos por trás que o Facebook exige e é isso que eu ando a tratar e é difícil. Não é fácil. Mas a gente chega lá. Eu chego lá. Garanto-vos a vocês que eu chego lá. Hoje já estive a falar com uma pessoa muito entendida em redes sociais. Já me deu uma série de contactos. Pronto. Portanto, a página há de ficar de forma a que vocês não se enganem. Ok? Pronto. O que é que eu vou falar hoje? Eu hoje vou falar de um tema que vai dar muita polémica. Mas vamos lá. Gostam do meu colar? Do meus bincos? Já sabem que eu compro na Lakshmi. Na Rua da Constituição. Pronto. Aliás, está nas minhas fotografias da página. Está lá. A Lakshmi. Está bem? Ela tem peças lindas. São indianas. A roupa. Já sabem que é no closet da Zayda. Pronto. São pessoas a quem eu compro e sei o que estou a comprar. Ok? Pronto. Também já fui muito enganada em comprar isto e aquilo e depois chega à casa e eu fico aquilo a olhar para aquilo. Pronto. O que vamos falar hoje? Nós vamos falar do aborto. Já várias pessoas me pediram para eu falar do aborto. Em primeiro lugar, ninguém é a favor do aborto. Ok? Ninguém. Não há ninguém que seja a favor do aborto. Isso é pura ilusão vossa. Ah, eu sou a favor do aborto. Não és nada. Tu não és a favor do aborto. Ninguém vai fazer um aborto como se fôssemos para a praia. É, vamos para a praia. Vou fazer um aborto. É, é. Ninguém é a favor do aborto. Ok? Agora, umas são a favor da liberdade de escolheres, outras não são a favor dos escolheres. Seja obrigatório. São dois campos totalmente diferentes. Mas ninguém é a favor do aborto. Ok? Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, tu quando ficas grávida, tu recebes ali o óvulo. Ok? Ele é fecundado. Está ali o óvulo. Ok? Está ali um filho que vai nascer. Supostamente. Pode vingar ou não. Mas está ali. Foi fecundado. Se foi fecundado, é um filho. Ok? Então, uma mãe que tem um filho que nasceu, perfeitamente normal, tudo bem, mas tem outro que abortou, seja espontâneo ou não, tenha sido um aborto espontâneo ou tenha sido ela a provocar o aborto, ok? Esse filho não nasceu. Então, ela tem um filho que nasceu e tem outro que não vingou. As características disto, se foi provocado ou não, são outros 500, mas foi outro filho que não vingou. Caso vocês não saibam, é a única coisa, a única coisa que neste sistema onde a gente vive, é a única coisa que tu podes escolher. É quantas almas passam pelo teu corpo. De resto, tu não consegues escolher rigorosamente nada a partir dos 30 anos de idade. 28, 30 anos de idade. A partir dos 28, 30 anos de idade há divórcios, há casamentos, há nascimento de filhos, há mudanças de emprego, há mortes de pessoas que nos são muito próximas. Há sempre algo que nos modifica a vida, porque é quando começa a nossa matrix. Do 0 aos 21, nós estamos ligados à mãe, aos 21 há o deslocamento da alma da mãe, portanto a mãe deixa de ter poder sobre aquela alma, aquela alma passa a estar sozinha e a seguir o caminho dela. E depois, aos 28, 30 anos, começas aquilo realmente, o que tu realmente vieses cá fazer. Pronto, nós vivemos num sistema, nós vivemos numa matrix. Agora, perguntas-me a mim, essa matrix pode ser mudada? Não. Não pode ser mudada, mas pode ser modificada? Pode. Pode ser suavizada? Pode. Ok? Isso pode. O nome da minha filha foi todo escolhido de uma forma muito específica. Mas isso sou eu que percebo de números. Ok? Uma pessoa normal não tem esse conhecimento, põe o norma que quer e que gosta, certo? Pronto. Mas no caso a minha filha não foi assim, foi eu que escolhi, eu escolhi mesmo de propósito ela ter aquele nome. Para quê? Precisamente para suavizar o que ela veio cá fazer, tentar ter uma vida mais confortável. Porque nós temos dois nomes, Pereira da Silva, estou a inventar, Pereira da Silva e depois tu juntas mais um nome ou dois, que é o nome da criança. Mas o Pereira da Silva é a tua ancestralidade. Tu daqui não sais, a não ser que não metas o nome deles. Mas és obrigado a meter pelo menos um. Ou Pereira ou Silva. Um deles tens que meter. Um deles tu vais buscar a ancestralidade. Um deles tu vais... Mas esta é a minha ancestralidade, este é o meu sangue que veio antes de mim. Ok? Pronto. Relativamente, como eu vos disse, ao aborto, ninguém faz um aborto porque quer. Isso é das maiores estupidezes que eu já ouvi. Quando as pessoas me dizem assim, ah eu sou a favor do aborto, não és nada. Ah eu não sou a favor do aborto, também não és nada. Esquece. Ninguém é a favor nem contra o aborto. O aborto é uma coisa pessoal, é uma coisa tua. Ok? Nasce um bebezinho. Nasce um bebezinho, não. O óvulo é fecundado. Está ali na barriguita. Está tudo muito certo. Se ele vai vingar ou não, és tu que decides. Porque tu és a única e exclusivamente pessoa que vai decidir se aquela alma vai passar pelo teu corpo ou não. Porque a alma só é formada aos 7 anos de idade. Ao contrário daquilo que vocês possam pensar. Há mulheres que vêm em esta dimensão experimentar o aborto. Ai eu hoje estou farto me enganar. Isto é cansaço. Que vêm experimentar o aborto. Há mulheres que vêm experimentar o aborto. Que passam pelo aborto. Que tenham muitos medos. Que tenham uma série de coisas, uma série de dores. Tudo isso faz parte deste caminho. Agora, o aborto vai deixar... Quanto mais nós avançarmos, Vai chegar uma altura em que vai deixar de haver abortos. Porque as crianças vão ser feitas de outra maneira. E o aborto vai deixar de ser feito. Mas o que eu quero dizer é que o aborto faz parte de muitas vidas, de muitas mulheres que vieram experimentar o aborto. Outra coisa que eu vos vou dizer. Quando ele está fecundado. Dependentemente de vocês o quererem ou não. Independente de ser espontâneo ou não ser o espontâneo o aborto. Vocês devem dar nome àquele filho. Eu tenho um filho que se chama... Estou a inventar. Miguel. E perdi... A Andréia. Portanto, se foi ela que provocou ou se foi espontâneo, eu perdi a Andréia. Ou tiveste dois filhos. Os abortos contam como filhos. Porque ele foi fecundado. Só que ele não vingou. Como eu vos disse, a alma só é completa aos sete anos de idade. Ok? E isso das pessoas dizerem. Ai, não sei o que, já está ali, já é uma criança, já é uma alma, não sei o que. Isso é tanga. Isso é tanga. Eu digo aqui já isto com todas as letras e assino por baixo. A alma só é fechada. Por isso é que eles nascem com esta parte aqui aberta. Só é fechada aos sete anos de idade. Por isso é que eles até aos sete anos de idade veem este mundo e o que se passa do lado de lá. Ok? Depois, só que tu perdes um filho. Quando o abortas, mesmo que seja de propósito, tu estás a perder um filho. Esse filho não vingou. Então, deem um nome aos vossos filhos, aos filhos que vocês perderam. É muito importante. Eu tive a Susana, mas o André não nasceu. É bom que tu tenhas esta consciência. Ok? A Susana vingou. Está ali, é a minha filha. Mas o André não vingou. O Alexandre não vingou. A Lúcia não vingou. Deem nomes aos vossos abortos. Porque os vossos abortos, nem que tenha sido por uma semana, duas ou três semanas, fizeram parte do vosso caminho. Então, eles têm que ter um nome. Entendem? Eu tive a Susana e o André, mas o Guilherme não vingou. Tiveste três filhos. E isto é muito importante. Tiveste três filhos, não tiveste dois. Eu tenho dois filhos. Não, não. Tu tiveste três filhos. Só que houve um que não vingou. Isto que fique bem claro. Ok? Meus amores. Se vocês quiserem, eu falo mais do aborto. Se vocês quiserem, está bem? Mas ninguém é a favor do aborto, meus amores. Ninguém. Tchau. 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 Tchau.